A CIDADE NO BRASIL Noites com sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Talvez o amor Peço o amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o brilho Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir janela Noites com sol e brilho Deixa voar nas retinas Deixa voar nas retinas Vem me trazer amor Vem me trazer amor Constelações Vem me trazer amor Vem me trazer amor Vem me livrar do abandon Meu coração Meu coração não tem nome Vem me aquecer Vem seu corpo Vem me trazer amor 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 Vem me trazer amor